Bahia vence CRB e confirma o acesso à grave Série A. Tricolor alcança o triunfo em jogo com dilúvio e menos emoção do que se esperava. Dessa vez não teve muito sofrimento, com a tabela e o resultado paralelo sempre a seu favor. O Bahia lavou a alma no temporal em Maceió, venceu o CRB por 2 a 1 e confirmou o acesso para a Série A de 2023. Agora não restam dúvidas. Independentemente do resultado do julgamento pelas ocorrências do jogo entre Sport e Vasco, que podem dar mais dois pontos ao Cruz Maltino. Essa hipótese agora não fará diferença, já que a equipe Carioca também ganhou ontem 1 a 0 sobre o Ituano. Fora de casa e é outro já confirmado na Elite. Caso leve os pontos, toma apenas a terceira colocação do esquadrão, após uma campanha de altos e baixos e muitas críticas da torcida. Apesar de ter ocupado o G4 desde a rodada inicial, o Bahia conseguiu, de forma inédita, retornar a grave primeirona logo no ano seguinte à grave queda. E para 2023, com a proximidade do acerto de venda da SAF ao Grupo Sete, o clube chega com as melhores perspectivas dos hoje. Últimos tempos